No vídeo de hoje eu trouxe pra você três ideias super fofas pra você organizar as coisas na sua penteadeira. Então, vamos lá? Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu trouxe pra você três ideias de DIY, três ideias de faça você mesma pra você organizar a sua penteadeira. Eu já gravei um outro vídeo assim com outras ideias super legais que eu vou deixar linkado aí em cima nos cards pra você poder assistir se você não viu ainda. E nesse vídeo eu vou te dar mais três ideias pra você fazer com coisas que você já tem em casa. Então, vamos lá que eu vou te mostrar quais são essas três ideias e como você pode usar pra organizar a sua penteadeira. Para a primeira ideia, vamos precisar de uma caixinha organizadora. Essas que encontramos facilmente em lojas de utilidades domésticas. Comece enrolando um pedaço de EVA na cor que você preferir. Enrole, depois use cola instantânea ou cola quente pra fechar o rolinho. Faça quantos rolinhos forem necessários para cobrir as divisórias da caixinha. Messa e corte o rolo de EVA exatamente na medida da divisória interna da caixinha. Faça quantos rolinhos forem necessários até cobrir toda a caixinha organizadora e transformá-la em uma caixinha para guardar bijuterias. Depois você pode organizar seus anéis ou brincos. É uma ideia muito fofa e muito fácil de fazer pra decorar e organizar a penteadeira. Pra segunda ideia, vamos precisar de latinhas de alumínio. As minhas são de leite condensado. Depois de utilizar, eu removi o rótulo e lavei bem ambas as latinhas. Vamos começar envolvendo toda a parte externa da latinha com papel adesivo. Eu estou, na verdade, reaproveitando um pedaço que sobrou do meu papel de parede no quarto. Messe e depois corte um pedaço do papel adesivo suficiente pra envolver toda a latinha. Eu vou usar as minhas latinhas como porta-cotonete e algodão. Então eu precisei improvisar uma tampa. Você pode usar um pedaço de papel cartão ou de papelão. Mas eu tinha por aqui essas tampinhas que são de potes de plástico. Desses que a gente encontra em lojas que vendem artigos pra festa. E eu decidi reaproveitar, já que tinha o tamanho exato da circunferência da lata. Comecei colando ao redor da tampinha uma tira de EVA na cor rosa, usando a cola quente. E pra dar um acabamento eu usei meia pérola, dessas de cartela que você encontra na papelaria. Pra finalizar a tampa, eu colei no centro dela, também com a ajuda da cola quente, uma pérola pra servir de puxador. E prontinho, você já tem potes pra guardar cotonetes e algodão sobre a penteadeira. Mais uma ideia que decora e organiza o espaço. Pra última ideia, eu comprei esse vasinho de barro. Ele é bem pequenininho e quando eu vi, pensei que serviria direitinho pra usar como um pratinho desses pra organizar bijuterias. Comece pintando o potinho com tinta spray na cor branca e espere a tinta secar bem. Em um pote com água fria, vamos adicionar esmaltes. Eu escolhi dois, nas cores rosa e roxo. Vá jogando esmalte sobre a água aleatoriamente e logo em seguida mergulhe o vasinho já seco na água. Repita o processo quantas vezes forem necessárias pra cobrir toda a parte externa do vasinho. E o resultado é esse. Eu acho esse efeito tão divertido e tão incrível. E acaba se tornando uma ótima opção pra deixar sobre a penteadeira. Com aquelas bijuterias que você usa mais frequentemente no seu dia a dia, sabe? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos de DIY, passa você mesmo. Já deixa o seu joinha pra mim aí embaixo pra eu saber que você gosta. E assim eu trago mais vídeos como esse. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho